Vamos lá, esse caso que a gente colocou nos stories, com essa perfuração, essa radiografia inicial que impressiona um tanto a hora que você olha com esse material obturador ali na região de furca. E a pergunta foi a seguinte, e aí, o que a gente faz quando você depara com esse material obturador indicando, então, a perfuração ali na região de soalho desse dente, desse 46, o que a gente faz com isso? Indica logo esse paciente para exo? Tem alguma possibilidade de fazer um tratamento conservador? E aí, qual que é a sua conduta para um caso como esse? Para te ajudar um pouco nessa tomada de decisão, eu vou te colocar aqui três pontos na sequência, que são três pontos que devem ser considerados no momento em que você se depara com o caso de perfuração e que vão impactar o prognóstico desse dente. Então, lógico que isso, além do prognóstico do dente em si, desses três pontos que impactam o prognóstico do dente em si, é claro que a gente ainda tem um segundo ponto a considerar que não é o caso dessa paciente, mas se fosse o caso desse dente, ele está envolvido num planejamento maior, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas vamos supor, vai ser suporte de uma prótese, alguma coisa assim, estrategicamente a um dente que ele tem uma relevância ainda maior, aí a gente, claro que tem outros pontos a considerar diante de um planejamento maior. Mas vamos falar hoje só do prognóstico desse dente em si, considerando ele num planejamento unitário, certo? Muito bem. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, qual que é o tamanho dessa perfuração? Uma perfuração que ela tem um tamanho excessivo, um tamanho muito grande, que comprometa estruturalmente esse dente, ela prejudica demais o prognóstico. Então, talvez seja o caso aí de repensar, já se não é o caso de extrair esse dente pra depois reabilitar esse espaço. Segundo ponto é qual que é o tempo que essa perfuração tá aí? Porque o tempo, qual que é a influência do tempo, Fernando? O tempo, normalmente, ele vai estar ligado aí ao grau de contaminação nessa região. Então, é diferente de uma perfuração que acabou de acontecer, tá? E ainda não existe uma contaminação muito grande daquela região do que uma perfuração que tá aí há meses ou até mesmo há anos, já tem uma lesão associada e, dessa forma, a perfuração muito mais contaminada e que pode prejudicar, sim, o prognóstico. Não que seja decisivo, né? De uma perfuração que tá super contaminada de você bater o martelo e falar, ah, então o seu dente tá perdido. Não, mas ele tem que ser levado em consideração pra conversa que você vai ter com o seu paciente, certo? E o terceiro ponto, não menos importante, aliás, crucial, é qual que é o acesso que você, como profissional, tem ou qual que é a condição que você tem aí pra fazer o selamento adequado desse defeito, certo? Então, qual que é? Seja essa perfuração em região de furca, seja intracanal. Quando a perfuração tá na região de furca, uma facilidade que a gente tem costuma ser um acesso aí, um selamento muito mais tranquilo de ser feito do que uma perfuração que acontece aí em outras regiões, na região de parede ali, cervical do dente, terço médio. Vou mostrar um caso um pouco mais pra frente no outro vídeo, mas aí sim você tem um desafio extra ainda se você vai conseguir realizar esse selamento de maneira adequada, certo? Então, são esses três pontos que você considera na tomada de decisão. Aqui, nesse caso, considerando esses três pontos, optamos por fazer, então, retratamento, localização dos canais mesiais, que não havia sido feito, retratamento do canal distal, remoção ali do máximo desse material obturador presente na região de furca, selamento do defeito aí com um material reparador do tipo MTA, certo? Então, grande abraço, um grande beijo, deixe seu comentário aqui, pra mim, se você faria alguma coisa diferente disso, qual que é a sua opinião a respeito, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima.